Uma salva de palmas para nós. Vamos se aproximando. A noiva, Júlio, na minha frente, para receber a noiva. Aproveita o papai Marcos e as palmas agora bem fortes. Bem forte. Obrigada. A noiva, Júlio, na minha frente, para receber a noiva. Bem, amada, simplesmente, pelo que é. Ontem, namorada, noiva, agora sua mulher. Vamos nos molhar na chuva do Senhor. Alimentar com medo todo o nosso amor. Fazer valer a pena tudo o que a gente confessou. Vamos juntos fazer um conto de agradecimento. Oh, Deus. Quanto mais precisei, você me apareceu. Um presente e um remerente. Oh, Deus. Me sinto tão amado. Isso faz bem. Você foi com um monte de núcleo de amor. Alotando do meu peito, o valor. E no lugar que ela se capis marcou. Hacendo as vidas que o tempo já matou. Você é a minha tempestade do bem. Fazendo chuva, o meu desejo, me fazendo a bem. Amado simplesmente pelo que é. Ontem, namorada, noiva, agora sua mulher. E no meu peito, o valor. Você é a minha tempestade do bem. Fazendo chuva, o meu desejo, me fazendo a bem. Amado simplesmente pelo que é. Ontem, namorada, noiva, agora sua mulher. Os aplausos de todos. Isso. Mais forte. Muito lindo. Graças a Deus. Que momento. Um momento.